Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tá bom, pessoal? Vocês realmente sejam bem, tá? Pessoal, ó, essa semana eu postei esse suplá aqui, ó, esse suplá feito no barbante número 6, tá? Eu tô usando o barbante joca aqui, eu usei esse barbante joca e tô usando de novo aqui pra fazer o porta-copos, tá? O descanso do copo, certo? Então, hoje eu vou tá fazendo o descanso do copo e mais o porta-guardanapos ali. Então, aqui, pessoal, muito simples, eu fiz o anel mágico, coloquei dentro desse anel, subi três correntinhas e coloquei mais 15 pontos altos, certo? Dando um total de 16 pontos com as três correntinhas, certo? Unir aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Aqui também eu tô usando a agulha número 3. Ó, uni com um ponto baixíssimo, subi três correntinhas, dois pontos, duas mais duas correntinhas aqui, e no próximo ponto eu vim com ponto alto, tá? Então, fui fazendo assim, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas no próximo ponto, um ponto alto. Dando um total de 16, né? 16 vazadinhos aqui, tá bom? Agora, eu já uni aqui de novo, deixa eu arrumar aqui bem bonitinho. Ó, duas correntinhas, venho aqui, ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. Uma, duas, três, certo? Venho aqui e faço baixíssimo. Ó, pessoal, depois que eu subo três correntinhas, eu faço mais um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, e mais um. Formando um lequinho de dois, né? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, certo? Venho aqui, faço uma correntinha, venho nesse espaço aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, e no próximo lequinho de novo, tá? Ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, muito facinho, né? Que eu quero que ele fique parecido ali com o meu suplá, certo? Uma correntinha, venho aqui no espaço, faço um ponto baixo. Então, dessa maneira, eu vou tá fazendo toda a volta, certo? Ó, pessoal, terminei toda a volta, já tá ficando uma gracinha. Já subi três correntinhas, fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer o picôzinho, tá? Que é a última carreirinha já. Então, fiz o picôzinho aqui, ó, e vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Agora, pessoal, é duas correntes, tá? Duas correntinhas, pego aqui, ó. No ponto baixo, duas correntinhas, quer dizer... Venho aqui, de novo, dois altos... E venho... E faço o picôzinho de novo. Vai ficar bem delicadinho. Ó. E assim, vou fazer por toda a volta. Certo? Ó, pessoal, como ficou bonito, já arrematei. Ficou lindo, né? Super combinou aqui com o nosso suplá. Agora, pessoal, vou começar o... Já comecei, né? O... O porta guardanapo aqui, certo? Então, aqui, pessoal, fiz o anel mágico. Subi três correntinhas, fiz mais onze pontos altos. Então, aqui tá dando um total de doze, tá, pessoal? Doze pontos altos. Uni com ponto baixíssimo, subi três correntinhas. Duas correntinhas, mais duas pra virar e vir no próximo ponto alto, tá? Duas correntinhas no próximo ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto alto. Ó, pessoal. Depois, eu venho aqui dentro, ó. E faço um ponto baixo. Uma corrente. No próximo, eu vou fazer... Um lequinho com um picôzinho. Certo? Ó. Um lequinho com picôzinho. Deixa eu arrumar aqui. Dois pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo no próximo, uma corrente, um picô, um lequinho com picô, tá? Então, dois pontos altos, picô. Venho aqui e faço mais dois altos, certo? E assim, eu vou fazer por toda a volta. Tá? Uma corrente, um baixo, uma corrente. De novo, um lequinho com picô. Tá? Vai dar um total de seis, né? Que tem doze espacinhos vazadinhos aqui. Então, é um sim, um não, um sim, um não. Vai dar seis lequinhos com picô. Certo? Ó, pessoal. Terminei toda a volta. Fiz a correntinha. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto baixo. Vou fazer um baixíssimo. Baixíssimo. E agora, pessoal, a gente vai fazer... Vai dar uma laçadinha nesse ponto alto aqui, ó. E vai puxar o fio. E vai fazer um ponto baixo, tá? Pra minha agulha ficar lá atrás, pra me fazer as alcinhas. Ó, pessoal. Depois que a minha agulha, eu dei a laçadinha e a minha agulha foi lá por trás. Eu vou tá fazendo três correntinhas. E vou tá pegando nesse ponto alto aqui, em ponto baixo. Três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, eu vou fazer por toda a volta aqui, tá? As alcinhas pra gente fazer as próximas pétalas. Certo? Ó, pessoal. Dei toda a volta. Agora, fiz as últimas três correntes e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou vir aqui dentro, mais um baixíssimo. E vou subir três correntes. Um ponto alto. Um picô. E mais dois pontos altos. Ou seja, vamos fazer mais um lequinho de dois com picôzinho. Uma correntinha no próximo ponto baixo. Uma correntinha e o picôzinho. Ou dois altos, né? Com picôzinho. Certo? Então, vai ter que ficar intercalada aqui, ó. As pétalas, né? Ficar bem bonitinho. Ó. Mais dois altos. E por toda a volta, eu vou tá fazendo isso. Certo? Agora, uma corrente. Ponto baixo. Uma corrente. E mais um leque com picô. Certo? Ó, pessoal. Dei toda a volta. Certo? Agora, uma corrente. E venho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Eu vou... Arrematar esse fio, certo? Aqui, pessoal, eu vou tá usando uma argolinha de cinco centímetros de diâmetro, tá? Ó, eu vou revestir ela, certo? É muito fácil, né? Revestir a argolinha. Ó, aqui a gente dá o ponto baixo, né? E reveste toda a argolinha com ponto baixo. Certo? Depois, costura aqui a perolinha também. E costura a argolinha aqui, tá? Faz os arremates e fica pronto já. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Agora, já terminei aqui. Coloquei a perolinha. Costurei, tá? Olha que lindo que ficou. Revesti aqui o meu anelzinho de acrílico. Aí, onde eu vou inserir o meu guardanapo. Certo? Costurei ele aqui, bem bonitinho. Ó, agora sim ficou o trio, né? Agora ficou o trio completo. Tá, pessoal? Já deixa aquele joinha pra gente aí, bem legal, tá bom? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Acione o sininho pra você receber as notificações aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, fique com Deus!